3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Quebra aí, irmão, quebra aí Ah, esse é de hoje, esse tio aí Bora? Não, 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 não Aparece o que é que pode ir Se tu não sair daqui pra vir do marido, tu tá bem Não, não, não Não, não, não Não, 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 não